Enquanto o mundo enfrenta crises econômicas, sociais e ambientais, a elite global se reúne na Suíça para o Fórum Econômico Mundial de 2024. Mas o que acontece nos bastidores do evento que tem como tema Reconstruindo a Confiança? Segundo uma reportagem do jornal britânico Daily Mail, os convidados do fórum não se limitam a debater os problemas globais e a fazer contatos profissionais. Eles também se entregam a festas secretas de bunga-bunga, onde consomem cocaína, caviar e champanhe de mil dólares a garrafa. A reportagem revela que a cidade alpina de Davos se transforma em um playground para os ricos e poderosos, que se hospedam em hotéis de luxo e frequentam clubes exclusivos. Entre os participantes do fórum estão líderes mundiais, executivos de empresas, celebridades e até o bilionário Bill Gates, que investe na área da saúde. Um frequentador assíduo do fórum disse ao jornal americano New York Post que o clima em Davos é mágico e que nunca se sabe com quem se pode esbarrar. Ele também afirmou que nem sempre as pessoas mais inteligentes do mundo são as mais sábias. Por isso, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham das festas secretas de Davos? O que vocês acham das elites globais que participam do Fórum Econômico Mundial? Vocês confiam nessas pessoas? Vocês acham que elas estão realmente preocupadas com o futuro do planeta? Deixem seus comentários abaixo e vamos debater esse assunto. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu agradeço a sua audiência e até a próxima. Tchau!